Depois do que aconteceu, que é mais um atentado criminoso, se alguém tem dúvidas ainda de que tem um neofascismo no Brasil crescente, depois da execução da Marielle e do Anderson, depois dos tiros contra a caravana do presidente Lula, acontece isso. Foram mais de 20 tiros num acampamento, um acampamento da Vigília Democrática em Curitiba, a poucos metros da Polícia Federal, carros passaram desde as duas horas da manhã, gritando Bolsonaro, Bolsonaro, atiraram, tem um membro dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo que levou um tiro no pescoço, uma outra moça ficou ferida com estilhaços, ferimentos leves. Isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. Eu acuso, eu responsabilizo a Rede Globo com essa campanha de ódio e intolerância contra o PT, contra a esquerda brasileira. Criaram isso, isso é o fruto do golpe, é o neofascismo. Eu acuso também Bolsonaro. Bolsonaro é responsável. Bolsonaro sim é um bandido, responsável com discurso de ódio e intolerância. Ele prega o extermínio, ele prega o extermínio dos seus opositores. E o juiz Sérgio Moro é outro responsável também, com a sua vaidade, com essa escalada de ódio contra a esquerda brasileira.